Meninos, que é uma chateação muito grande por ter jogado bem e não ter feito os gols. Então, poderia estar feliz, passar um domingo bem feliz com a família, infelizmente não deu. Tem que trabalhar a semana forte e deixar nas mãos de Deus que vai ser melhor para nós. É difícil, porque se a gente acabar o jogo e não tiver classificado, a gente sabe que vai vir bastante pedrada em cima da gente, até pelo ano, que foi muito conturbado. Parecia que quando a gente ia começar a engrenar, a gente perdia um jogo que era a chave. Então, muitos jogos também a gente empatou dentro de casa, os times pequenos normalmente não aconteciam. Então, foi um ano muito turbulento. Então, isso dá uma, a gente classificando, dá uma baixada na poeira, começar o ano de novo, ano que vem, com outra pegada, outros trabalhos, não sei, alguma coisa que possa nos ajudar e manter sempre o mesmo nível em todos os jogos. Meu, do jeito que a gente está, a gente está precisando torcer para muita gente. A gente poderia estar tranquilo, entre aspas, hoje, com pelo menos dois pontos na frente. Eu vou assistir os jogos, pelo menos de quarta-feira, a gente sempre está ligado na TV assistindo os jogos, eu sempre procuro assistir. Vou torcer para uma boa partida, a gente não sabe como que pode nos ajudar ou não. É claro que é bem-vindo, o Atlético vai ficar campeão, por causa que abre mais uma vaga para nós. Mas é melhor a gente pensar no nosso trabalho, se a gente classificar, pensar já no ano que vem, que é o que mais interessa. No sábado, o Corinthians fez uma das melhores atuações, né, sobre o comando do técnico Oswaldo de Oliveira, mas o gol não veio. Você acha que esse nível de atuação, pelo que você já viu do coeficiente, para conseguir, pelo menos, fazer a parte de vocês? A gente sempre fala em jogar bem, né. É claro que não é todas as partidas que você consegue. A gente tem que manter o nível, como eu já disse, né, a gente oscilou muito esse ano. Mas sabendo que a gente, taticamente, a gente foi muito bem, até no jogo do Internacional, no próprio, agora, contra o Atlético, né, bolas paradas, que eram times que tinham uma bola parada boa, e a gente suportou bem, que a gente estava sofrendo, sofreu contra o Figueirense, jogou o gol de bola parada, que não podia ter tomado. A gente sabe que, mantendo esse nível, e não deixar cair, não ser muito constante, né, aliás, muita oscilação, né, e ser mais constante, a gente consegue um resultado positivo. E a gente já jogou contra lá também, a gente sabe dos jogadores, sabe como que eles vão jogar, sabe como o Mano Menezes gosta que o time deles jogam, então, a gente vai entrar com tudo. Valter. Cara, não pintou nada, se pintou eu não sei, não sei se vocês estão sabendo alguma coisa, se vocês passam para mim, que eu não sei. Porque a gente fica só trabalhando, eu estou no clube, tenho mais três anos de contrato, até dezembro, até 31 de dezembro de 2019, então, eu estou feliz aqui dentro, né, a gente sabe do tamanho que é o Corinthians, então, por enquanto, não tenho pensando nisso, não. Vejo você sorrindo bastante, pingou o salário? Não olhei ainda. No nível que você está, Valter, você acha que é ruim para a sua carreira ficar num clube em que você pode ser reserva, ano que vem? Não, eu fiquei aqui três anos, dois anos e pouco na reserva, três anos, e mesmo assim, acaba pintando uma coisa ou outra, né, então, quer dizer que meu trabalho está sendo visto, mesmo estando no banco de reservas, né. Hoje, claro que está de outra forma, né, eu estou jogando, mas, se acontecer, eu vou encarar com maior naturalidade, né, como todos os jogadores que entram, ficam de titular, depois vão pôr na reserva e tem que treinar da mesma forma, então, eu encaro o normal. Sobre essa conversa que você falou, que tiveram depois da partida contra o Atlético Paranaense, o time jogou muito bem, faltou a bola entrar, vocês chegaram a falar que está faltando alguém para colocar essa bola para dentro, está faltando um centro-avante, porque essa é a opinião externa em relação ao time do Corinthians. Você vê que, no jogo, finalizou o Christian, finalizou o Romero, finalizou o Rodriguinho, então, o nosso time gira bastante a bola, né, você vê que o Marloni, tem hora que está por fora, passando o Endo por dentro, tem hora que o Marloni está de centro-avante, o Romero sai pela ponta, então, meu, é N jogadores que podem fazer o gol, né, infelizmente, a bola tem muito no entrar, como eu já disse, o ano com essas oscilações, tem jogo que fazia quatro gols, tem jogo que acabaram não fazendo, faz parte do futebol e tem ano que é assim mesmo. E você te faz acreditar que o Corinthians vai estar na Libertadores, vai conseguir fazer o seu papel e também com os outros resultados nessa última rodada? Pelo que vem apresentando, é claro que você acaba perdendo um jogo, empatando o outro, mas a maioria dos jogos que a gente empatou 0x0, contra o Flamengo mesmo, foi 2x2, a gente fez uma baita partida também, mesmo com o jogador à mesa a gente conseguiu segurar o resultado, eu acho que a gente merece por esse fator, por estar jogando bem, por estar criando oportunidades, mas é como eu sempre digo, né, futebol é aquela caixinha de surpresa e a gente não sabe o que pode acontecer. Individualmente, para você, foi um ano bacana, né? Você está terminando o ano como titular, um titular incontestável, ninguém fala que você não deveria ser o titular do gol do Corinthians, torcida, crítica, enfim, especialistas. Então, eu queria que você passasse um pouquinho do teu sentimento agora fechando a temporada, claro que coletivamente vocês podem ir para a Libertadores, mas a gente não vai mudar muito essa questão individual sua, porque o seu ano está terminando muito bom. Então, o que te passa a isso, o sentimento que você fecha essa temporada? Goleiro, normalmente, eu acho que todos os clubes que eu passei, é muito cobrado, claro, ganha o jogo, ganha todo mundo, né? Mas quando perde, muitas vezes o goleiro tem culpa no cartório, né? Então, ele é muito cobrado individualmente. Então, a gente procura fazer um trabalho, até o Maurício cobra muito, ele sempre fala comigo antes dos jogos, para manter o padrão que eu estava apresentando todos os jogos, para não deixar cair. Tomar gol faz parte, né? A gente está ali, a gente está sujeito a erros também. Mas eu fico feliz pela minha... por eu manter um padrão desde o primeiro jogo que eu entrei. Desde o jogo do Grêmio, acabei machucando, voltando, e eu manter esse padrão. Então, eu acho que eu fico feliz, claro, que pelas situações e tal, a gente não consegue transbordar tanta alegria assim, mas eu acho que pelo trabalho e pelos jogos que eu acabei fazendo, eu fico muito feliz. E é o meu melhor ano por eu conseguir isso. O Valder, se a gente olha o ano do Corinthians, foi um ano muito difícil para vocês, né? Mudou o time inteiro, depois o time estava construindo de novo. Saíram algumas peças, várias trocas de técnico, teve troca de diretor, enfim, mudou demais. Os resultados, a performance de vocês, você acha que foi condizente com esse tanto de mudanças, com todas as dificuldades que o ano apareceram, e que às vezes a gente aqui na análise não consegue olhar o quanto isso foi difícil, ou você ainda assim acha que foi um pouco abaixo? Quanto mais tempo você acaba jogando com os jogadores, você acaba tendo... você sabe onde o cara vai passar, sabe o jeito que o cara chuta. Então, trocando várias vezes, começou o ano e já saiu vários, aí chegou no meio e saiu o Bruno Henrique, saiu não sei quem, saiu bastante gente, e vai chegando o Osso também com outros métodos de outros lugares, e aqui um método diferente, né? E o Corinthians, que eles acham correto, como a gente está aqui, a gente acha correto. Então, até pegar esse trabalho, essa modificação toda que tem para jogar aqui no Corinthians, demora um pouco. não é da noite para o dia. Você vê que a gente começou a ter mais pegada, trombar mais, e o Corinthians necessita, eu acho, disso, entendeu? Então, depois que a gente começou a fazer isso, a gente começou a trazer o resultado um pouco para nós, jogar um pouco melhor, né? Que ajuda o que a gente está apresentando. Então, eu acho que... Claro que fica turbulento pelas trocas, que são normais, mas também tem que ter uma paciência um pouco maior. Se você se coloca entre os cinco melhores do campeonato? Ah, não, eu tenho que falar, cara. Eu tenho que falar, acho que... que são... que as pessoas trabalham comigo, vocês e os torcedores. Olha, gente, obrigado, Fabio. Valeu. Obrigado.